Tento te encontrar, tanto pra dizer Meu amor, tudo bem Sorte de nós dois, quero te fazer feliz Meu amor, sempre quis Seus olhos certos, mas não sei o que dizer Eu não vou, mas o tempo vem Tá tudo certo, mas não sei o que dizer Eu não vou, mas o tempo vem aqui Tento te encontrar, tanto pra dizer Meu amor, tudo bem Mesmo sem te ver Não chegou ao fim Seu amor Tudo em mim Se não for mais do que tento ser Se não for mais Se não for mais do que tento ser Se não for mais do que tento ser Seus olhos certos, mas não sei o que dizer Eu não vou, mas o tempo vem Tá tudo certo, mas não sei o que dizer Eu não vou, mas o tempo vem aqui 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 Eu não vou, mas o tempo vem aqui